Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio Procurando o que? Por amor Então no mar frio Fui sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho bocadar E na lua foi Se apaixonar Vem lá no céu Vivendo só O seu olhar Sobre a terra lançou E ela veio Procurando o que? Luz que banha a noite Luz que faz o sol atornecer Mostra aí Mostra como eu amo Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua torta no ar Ela pode nos tocar Pra dizer do amor Não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz Se um coração Diz que sim A paixão Como pode ser feliz Como pode ser feliz Dizendo E vai a noite O que faz o sol atornecer Mostra como eu amo Você E vai a noite E vai a noite E vai a noite définire A lua foi Na desertão, na desertão Já lembra dessa paixão Vai por mim, não acha O coração Ele é a Bíblia A boca E a Bíblia Por dia Eu tenho a Bíblia E acham que é a Bíblia A Bíblia A Cíquina E hoje é a boca do mar É a dizer que o amor não se acalque Se a lenda me faz chorar